Muito bem, sabemos que Jesus teve um encontro muito especial ali em Sicar, junto ao Poço de Sicar, com a mulher samaritana. É interessante percebermos que na vida dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, vamos ver algo muito comum entre eles que foi abrir poços. Abraão abriu vários poços, Isaac abriu poços e os filisteus entulharam os poços que ele abriu, entulharam poços que Abraão havia cavado, mas Isaac abriu novamente esses poços. Era tão importante, a água é vital para os rebanhos, para a família, é algo tão especial. E ali Jesus para diante de um poço e Jesus aproveita as coisas, o cenário ao seu redor para trazer a mensagem mais importante que todo ser humano precisa ouvir, a mensagem de salvação. Jesus aproveita aquele incidente ali do poço, a mulher que vem buscar água e ele lhe pede de beber. Ela é samaritana e ele é judeu. E ela se assusta quando ele lhe pede de beber e diz, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? E Jesus então diz, olha, se você soubesse quem está te pedindo, você iria me pedir e eu te daria água viva. Então, no versículo 13 está escrito, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste não tenho marido, Porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Jesus, nesse encontro com esta mulher, Jesus teve algo muito especial a fazer ali. Aquela mulher era uma peça-chave na sua cidade. Uma mulher que já tinha tido cinco maridos, cinco casamentos. Ela estava no sexto relacionamento. De quem era a culpa? Quem era culpado? Quando se pensa em casamento, divórcio, novo casamento, divórcio, outro casamento. Sempre se pensa, tem algo errado. Tem alguma coisa errada nessa história. Porque o casamento foi feito para um homem, uma mulher, casarem-se, terem os seus filhos, envelhecerem juntos, caminharem juntos. A esposa sendo idônea, ajudando o seu marido, honrando o seu esposo. O marido, amando a sua esposa, fazendo-a feliz, caminhando os dois juntos. O plano de Deus para o ser humano era este. Um homem, uma mulher, uma família, um casamento, um lar, filhos e assim a raça sendo perpetuada. A família prosseguindo por gerações. Mas aquela mulher estava no sexto casamento. E este sexto relacionamento já não era mais um casamento. Ela não teve agora uma festa de casamento, uma certidão de casado. Ela não estava com a aliança na mão esquerda. E ela estava convivendo com este sexto homem. E Jesus, então, quando ela lhe pede água viva, quando ela diz, eu quero esta água, eu quero beber. Jesus, então, toca num ponto. Num ponto em que ela, podíamos dizer assim, estava insaciável. Um ponto em que era chave na vida dela. Seus relacionamentos. Algo que talvez ela não conseguisse levar avante um relacionamento, porque havia algo faltando dentro dela. Havia algo que não estava bem no seu interior. E então Jesus diz, ok, eu tenho água viva para te dar. Mas vai, chama o seu marido e vem cá. É muito importante saber que o Senhor se importa com a nossa família. Você saber que Deus se importa com a sua família. Se importa com o seu marido, com a sua esposa, com sua filha, com seu filho. O Senhor se importa com o seu genro, com sua nora, com seu sogro, sua sogra. Ele se importa com a sua família. Ele disse, vai, chama o seu marido e vem cá. A mulher, talvez, abaixa a cabeça, ela sente aquele momento e ela disse, eu não tenho marido. Ela estava num relacionamento que não era legal. Nós vivemos um tempo em que eles têm, a lei tem dado legalidade a uma convivência sem o matrimônio. A uma convivência sem o casamento. Tem dado a legalidade, a união estável. Mas mesmo que a pessoa esteja ali e ela se sinta amparada pela lei, mas ela sabe que não está legal diante de Deus. Ela sabe, esta mulher, ela sabia, ela sabia, não temos ideia que não podemos julgá-la, não sabemos, não temos outros dados nos dizendo se este homem com quem ela vivia fosse casado, era separado, era viúvo, era solteiro. Não sabemos por que ela não estava casada, se ela já teve, já havia tido cinco maridos, cinco uniões legais. E o Senhor Jesus disse, este que agora tens não é teu marido. Ela se assustou. Como? Como você sabe isso? Ela nunca tinha visto Jesus, nunca tinha conversado com Ele, não sabia quem era o Senhor, era um viajante que estava à beira do poço de Sicar. Uma pessoa que ela estava conhecendo agora e como que Ele sabia a vida dela? Como Ele podia olhar para ela e dizer, você já foi casada cinco vezes e agora você não está legal. Como Jesus podia saber? E ela então disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Ela o chamou, Senhor, apesar de ser um jovem, apesar de Jesus ter apenas 30, 31, 32 anos, esta época aqui, Senhor, vejo que tu és profeta. Ela sentiu em Jesus a presença de Deus. Ela sentiu em Jesus a revelação de Deus. Ela sentiu em Jesus a presença do próprio Deus. Ele, Jesus, com sua natureza divina, conhecia os corações. Jesus conhece o coração, Ele conhece o seu coração. Ele sabe aquilo que você está vivendo. Ele sabe aquilo que está certo e o que está errado na sua vida. E Ele toca naquilo que está errado, exatamente para consertar, exatamente para acertar os ponteiros, para colocar a nossa vida bem diante de Deus, trazendo a paz. A paz só vem quando nós acertamos com o pecado. A paz só vem quando recebemos o perdão pelos nossos pecados. A paz só vem quando nós reconciliamos, quando nós restituímos, quando nós consertamos aquilo que está quebrado. vai, chama teu marido e vem cá. A salvação que o Senhor oferece é para toda a família. O Senhor Jesus, Ele disse, olha, quando vocês receberem a mim como Senhor, como Salvador, na sua casa, muitos irão rejeitar, odiar, irão escarnecer, irão perseguir. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque Jesus sabia o que haveria de acontecer, principalmente na sua nação, nas nações descendentes de Abraão, como os árabes. Um muçulmano que se converte a Cristo, que se torna um cristão, ele é perseguido e ele é morto. Um judeu, quando ele se converte a Cristo, também é escarnecido, é perseguido. E Jesus sabia disso. Mas Ele diz para aquela mulher, chama o teu marido. O apóstolo Paulo estava na cidade de Filipos e ali no cárcere, quando ele e Silas cantavam, louvavam, oravam, meia-noite, no escuro, com as costas em frangalhos, em feridas, em carne viva, presos ao tronco, sem poder mudar de posição. Cantavam, louvavam. A presença de Deus veio, num terremoto, rompeu as correntes, abriram-se as cadeias, soltaram-se as algemas, mas ninguém fugiu por causa da presença de Deus. E o carcereiro vem a Paulo e ele ia se matar, porque perderam, achou que os prisioneiros haviam fugido. E Paulo diz, não te faças mal, estamos aqui. E ele pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esta é a palavra para você. Tu e a tua casa, salvos. Você quer isto? Você e a sua família, então vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Tu sabes como eu preciso da tua salvação, do teu perdão, da tua paz. Tu sabes como a minha família precisa de ti. E nesta hora, eu me entrego a ti, corpo, alma, espírito, eu me entrego a ti para ser teu eternamente. Perdoa-me, lava-me, limpa-me e venha habitar em mim pelo teu Espírito Santo. Senhor, te entrego a minha família, todos os meus queridos, cônjuges, filhos, todos os que estão ligados a mim. Eu me entrego a ti e com a minha família. Salva-nos e enche-nos da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí